Olá tudo bom? Vocês que acompanham o nosso canal estão vendo sempre que eu estou cozinhando aqui no meu fogãozinho de lenha, eu adoro cozinhar e hoje em especial vou fazer frango caipira com polenta e é claro o quiabo que eu adoro Convido vocês para me acompanhar fazendo esse almoço E vocês pessoal? Alguém de vocês que está assistindo e sabe cortar o frango? E hoje em dia é tudo pronto, tudo cortadinho, já vem tudo certo né? Só os nossos pais, os nossos avós que tinham esse trabalho de matar o frango, de cortar Carlos, para de filmar aí, amola essa faca aqui para mim, fazendo favor Então a sua mãe não vejo você cortar esse frango, ela vai te bater Tanto ela te ensinou que você me conta Já faltou te bater para aprender a cortar frango, até hoje você não conseguiu Não, eu me viro bem É, depois de frito né? Uma maravilha O tempero é limão Alho, alho e sal Esse frango aqui é bem velhinho Só que qualquer pedacinho de lenha que você colocar Ele já faz um almoço, ele é bem econômico Não precisa de muita água Uma banha de porco Não precisa de água Não precisa de água Não precisa de água Coloca um pouquinho de banho Ele vai dando uma fritadinha Aí eu vou pingando um pouquinho de água para ele cozinhar Aí ele vai secar essa água Aí eu vou pingando de novo um pouquinho mais de água E ele vai fritando e cozinhando É assim que eu faço Como é que faz isso? E de vez em quando você tem que dar uma mexida assim Você vai virando para ir cozinhando e tudo igual Você não cozinha muito de um lado e do outro não cozinha Agora aqui você tem ainda mais um pouquinho de água E daí você tampa para cozinhar Porque ele tem que ir cozinhando e fritando Senão fica duro Ah, esse é o celeiro do frango caipira? É, porque ele já é um frango duro Aí você tem que cozinhar e fritando Diga para aquele pessoal que cozinha galo Mas aí o galo tem que ser cozido na panela de pressão Porque a carne dele é bem dura Aí só na panela de pressão Aqui no caso é frango Frango ele é novo então a carne dele não é tão dura Eu já vi falando de gente que coloca o galo para cozinhar De madrugada para estar pronto por 11 horas Isso é piada É cozinhando galo Isso é piada Aqui está o feijão Vamos ver se está cozido Ainda não É um feijão com pele de porco Que o seu Carlos adora Ah, eu estou à noite Mas ainda não está bom Vou cozinhar mais um pouquinho Vou cozinhar mais um pouquinho Cheio da gracinha hoje Vou colocar aqui na frente Para que todo é mais forte É a tampa e vou tampar aqui para cozinhar melhor E agora já está fritando né Agora já começou a fritar A água Você não está colocando água não? Não, deixa fritar um pouquinho mais Deixa fritar agora A água já está quase pronto Tá O fogãozinho aqui é violento É velhinho mas é bom demais Se fosse meu sogro Não teria Não teria um fogão grande Só falta dar uma Uma reformadinha né Que detalhe, que detalhe A gente vai fazer em breve Vai demorar não Ó, mostra aqui Se fosse só fritar ó Se fosse um escadinho Amarelinho Coloca o safrão também não? Não Aí é caipira mesmo? Não, é caipira Safrão é só no frango da cidade? É Tá certo Ele é muito branco Você precisa colocar com amarelo É uma cor Todo almoço tem quiaba? Tem, eu gosto Vai ajudar a descer mais macio? Não É, é mais gostoso Que a biba E a puleta, não vi até agora nada Vai sair não? Perito Tá assim, só para o pessoal Entender qual que é a diferença No fogão a lenha No fogão a gás Fala aí No fogão a lenha? No fogão a gás, assim Qual que é a diferença? Por que você gosta de cozinhar no fogão a lenha? Qual que é a diferença? Porque ele esquenta rápido É rápido Cozinha bem mais rápido que o fogão de a gás? Fogão de a gás Bem rápido e... O sabor né, que é diferente Gostou O sabor do cheiro da fumaça É Mas é o sabor É, só o cheiro tem como você vai tomar? outro quase pão você usa banha de porco? banha de porco no feijão mas o pessoal não falava que banha de porco era prejudicial não sei o que nunca foi nossos avós, nossos pais tinha morrido estava tudo com lente o pessoal está tudo aí mentira um dia eles falam que o ovo faz mal outro dia eles falam que faz bem o negócio é continuar no seu sistema mesmo é um sistema antigo que funciona é verdade também acho os velhinhos antigamente viviam até a doença deles era belíssima maioria de velhos um ou outro que morria por alguma doença mas a maioria era belíssima agora vou aumentar o fogo ah não é no botão não? não, aí tira a chapa e aumenta o fogo é achei que ligava um botão não na roça não tem botão na roça é um sistema abrigo a pessoa pessoa para saber cozinhar no fogão a lenha ela tem que ter o conhecimento também né não é? queima ela e queima a comida ah tá certo o pessoal da cidade que que vem a cozinhar no fogão a lenha tem que pegar uma dica não é assim chegando e já vai cozinhando não né ah senão vai queimar toda a comida se não queimar não e isso se conseguir acender o fogo né? é e fogo também é difícil acender eu podia fazer um vídeo só de dando uma dica aí pessoal acender fogo ó não esquece da pele em pelinha de porco esse aqui só tem pele de porco parece que ah mas aí fica gostoso ó tá pronto tá bonito hein se tiver tão gostoso quanto a aparência tá um delícia tá um delícia ó uma cebolinha no quiabo uma cebolinha no quiabo uma cebolinha no quiabo uma dica para pro quiabo não ficar soltando aquela válvula antes de de você colocar a água você deixa fritar um pouquinho você frita o o alho põe o quiabo deixa dar uma fritadinha aí você pinga a água daí ele não vai ficar babendo vai ficar assim ó não aqui só deixa cozinhar aí você tá diminuindo o fogo aqui eu tô baixando o fogo eu tirando eu aumento então aqui eu diminuo interessante já o quiabo foi pro fogo alto é vai acabar de secar a água dele o segredo aí é fogo alto bem alto a gente foi ver a água eu só vi o fogo não coloco no flasco tá fervindo a água o segredo aqui é ficar mexendo para mim pilotar Olha, tá vendo o fogo muito rápido, ó. É de ar? Você erra ou então, então. Pra ele cozinhar um pouquinho. A penila engrossou por causa do fogo, ó. É, o fogo e a água quente. Tá pronto? Tá. Põe um pouquinho mais de sal. E tá pronta a polenta. E tá pronta. Mas dá com medo, nunca vim fazer assim tão rápido não. Não é facinho de fazer. O fogão a gás também é rápido assim? Demora um pouquinho mais, né? Tá pronta. Ó, hein? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bora almoçar? Ficou bom, né? Ficou. Ficou bom. Onde eu peguei isso de arrumar a vida? Ficou bom. 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 Ficou bom.